Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês esse perfume lindo, muito chique, luxuoso, o Issei Miyake, Léodicei Pur Nectar. Esse perfume, gente, é o meu segundo, quando eu senti ele pela primeira vez, eu achava ele muito, eu achei uma nota de mel muito forte nele. Daí eu pensei, ah, é tipo aqueles outros perfumes, né, que eu já tenho, tipo Scandal, deve parecer com Trezo, mas não parece, gente, ele é um doce maravilhoso, não tem nada a ver com esses outros aí, sabe? É um perfume muito chique, muito elegante, um perfume para você... Eu sugiro mais, assim, para a noite, né, para a noite. Ele é classificado como um floral. Nas notas de saída, ele tem... De primeiro, eu sinto notas aquáticas nele. Nas notas de saída, ele tem a pera, o mel e a bergamota. No coração, ele tem a rosa, a peônia e as notas aquáticas, né, como eu falei que eu senti no início. E no fundo, gente, ele vem com o cachimir, o almisca branco, o ambergris e a violeta. Então, como vocês podem ver, o perfume tem notas maravilhosas, perfume muito fino. Esse... Essa madeira de cachimir que eu sinto nele é maravilhosa, maravilhosa. Gente, o que que é isso? Esse melzinho nele, sabe? É um mel, assim, tão sutil. Não é aquela coisa enjoativa, que causa enxaqueca. Eu acho que dá até para usar de dia. Se não for um clima, assim, de 35 a 40 graus, dá para usar de dia. Então, queridos... Por hoje, vou ficando por aqui com a apresentação deste lindo Issei Miyake. Um grande beijo para vocês. Vou ficando por aqui e até breve.